Bom dia, companheiros e companheiras. Quero chamar para compor a mesa dessa abertura o presidente da Fundação Perseu Abramo, companheiro Márcio Poshman. Quero convidar também, para compor a nossa mesa de abertura, a nossa presidenta nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffman. Essa conferência é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo e ela conta com o apoio da Secretaria de Relações Internacionais do PT e também do Comitê de Solidariedade Internacional em Defesa de Lula e da Democracia no Brasil, comitê que foi criado há cerca de oito meses atrás, desde o início daquele fato do qual vocês têm notícia sobre o nosso presidente Lula. E essa conferência tem por objetivo, depois da longa jornada que nós tivemos no ano de 2018, e que há uma jornada que não começou em 2018, por certo, esse novo momento histórico que vivemos aqui no Brasil, mas que tem por objetivo, ao final deste ano, desses últimos dois anos de muita luta, de muitos enfrentamentos, de muita resistência, de uma campanha eleitoral, tem por objetivo fazer uma reflexão sobre o momento político que nós vivemos aqui no Brasil em termos da defesa da democracia. E nós sabemos que esse momento político que nós vivemos aqui no Brasil não é uma... As características desse momento, elas não dizem respeito só ao Brasil, ao nosso país. tem a ver com tudo o que está acontecendo no mundo. O avanço da extrema-direita, o avanço dos golpes, especialmente aqui na América Latina e Caribe, contra governos populares e progressistas. E, portanto, cabe a nós, que somos partidos, militantes, movimentos sociais, progressistas e da esquerda no Brasil e em todo o mundo, fazer uma reflexão aprofundada dos desafios que estão postos para nós, que sempre fomos os grandes lutadores e defensores da democracia, seja na América Latina, seja no mundo, e no Brasil também. E nós escolhemos essa data, dia 10 de dezembro, porque hoje se comemoram 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. é uma data emblemática para a humanidade, uma data emblemática para nós todos, que defendemos a democracia, defendemos a solidariedade, defendemos um mundo justo e igualitário para todos. Pode parecer brincadeira que, 70 anos depois, nós nos reunamos aqui, nesse contexto brasileiro, latino-americano e mundial, recuperando esses ideais e da defesa dos direitos humanos e da democracia no Brasil e no mundo. E eu queria terminar essa abertura agradecendo e também citando um poeta e escritor brasileiro que a nossa presidenta Dilma gosta muito de citar, que é do estado dela, de Minas Gerais, que é o Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro, que, inclusive, foi diplomata, já que estamos em um ambiente internacionalista. E eu acho que essa poesia dele, esse extrato de poesia, diz muito sobre o nosso ânimo e sobre as nossas tarefas. Diz assim, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigada a todos. E está aberta a nossa conferência internacional em defesa da democracia. Agora vou passar a palavra para o presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Poshman, a entidade promotora desse maravilhoso evento. E, desde já, antecipadamente, nós agradecemos muito pela promoção e pelo apoio da Fundação, todo o trabalho da Fundação para realizar esse evento. Muito obrigado, companheira Mônica. Nosso abraço fraterno, solidário, a todos que nos acompanham diretamente desse auditório, aqui na capital do estado de São Paulo, bem como pela internet. Quero saudar todas as delegações, com especial carinho, os expositores que aceitaram o convite para fazer parte desta reflexão coletiva e parabenizar também o esforço de toda a equipe da Fundação Perseu Abramo em poder construir esse seminário de grande importância para o nosso partido, dos trabalhadores, mas, certamente, no campo da esquerda, os demais partidos progressistas, que vislumbram um cenário complexo, um cenário que exige uma reflexão com muita humildade, mas uma reflexão em profundidade. Nada mais importante do que essa possibilidade de reunirmos aqui especialistas, estudiosos, mas também quadros políticos, parlamentares. De maneira geral, nesse final de ano, uma preocupação muito grande em tentar entender o caminho ao qual nós todos estamos envolvidos. E mais do que isso, mais do que uma descrição que poderia ser até conservadora em identificar as dificuldades sem oferecer oportunidades e caminhos. Um seminário dessa natureza, organizado por uma fundação que é aplicada a um partido, tem justamente compromisso. Não é um seminário acadêmico que visa, fundamentalmente, identificar como se entende esse quadro internacional e nacional, mas, mais do que isso, oferecer caminhos, possibilidades. Então, é dentro dessa perspectiva que nós estamos muito felizes por estarmos aqui. E muito mais por ter a presença da companheira Gleisi, presidenta do Partido dos Trabalhadores, partido que saiu mais forte do resultado eleitoral deste ano, ainda com as dificuldades que sabemos. Gosto muito, aí faço uma alusão a um livro relativamente recente, de Wolfgang Streck, que nos conta um pouco da trajetória do capitalismo nessa virada do século XX para o século XXI, em que ele denomina tempo comprado. Isso é a capacidade do capitalismo ir adiando as suas crises. Ao que parece, o que acontece em 2008 coloca questões, talvez, ou barreiras, mais difíceis para o adiamento de problemas, de contradições que o sistema capitalista nos oferece. E, nesse sentido, uma outra publicação do Christian Laval, que mostra, de certa maneira, como a crise de 2008 foi, de certa maneira, estabelecendo as bases de um novo ou de um outro neoliberalismo. Um neoliberalismo que aceita cada vez mais a presença de forças neofascistas e que, de certa forma, vai comprometendo as bases da democracia. Nós, todos aqui, como democratas, como envolvidos e defensores das transformações dessa sociedade, temos que ter clareza desta fase que, aparentemente, se recrudesce, em que parte da sociedade, em diferentes países, clama por proposições antissistêmicas, mas o que vem após as proposições antissistêmicas tem sido, infelizmente, retrocesso. Essa perspectiva de mudança da sociedade, inclusive, porque estamos falando aqui de partidos, de organizações que, de alguma forma, pertence à sociedade urbana-industrial. Uma sociedade que se constitui praticamente desde a passagem do século XVIII para o século XIX e, agora, apresenta sinais de outra caracterização, a sociedade de serviços, com outros atores, e que também exige uma reflexão muito importante, muito profunda das nossas instituições. Então, com muita humildade, dentro desse campo de fraternidade, como é comum nos nossos eventos, queremos sair muito melhores do que aqui iniciamos nesse seminário do seu primeiro dia. Então, com essas palavras, quero agradecer de coração a presença de todos, de todos que ajudaram a construir esse momento importantíssimo, porque é justamente nesses momentos de dificuldade, é que nós constituímos caminhos melhores dos quais nós nos encontramos. Então, um abraço e uma saudação a todos. Bom seminário a todos nós. Muito bem, Márcio. Muito obrigada. Foi sintético e muito profundo. Vou passar, então, agora a palavra para a nossa presidenta, a senadora Gleice Hoffmann. Vou aproveitar e usar o tempo do Márcio, viu, gente? Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar muito especialmente os nossos visitantes dos países, dos partidos, irmãos de países que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, aqueles que vieram também fazer as palestras, cumprimentar a direção da Fundação Perseu Abramo, na pessoa do Márcio Poshman, cumprimentar a Mônica, nossa secretária de Relações Internacionais, que também tem atuado nas relações do partido com todo mundo, cumprimentar os companheiros do Comitê Lula Livre que estão aqui. Quero dar um bom dia a todos vocês, mas queria que vocês dessem comigo um bom dia todo especial ao nosso presidente Lula. Bom dia, presidente Lula! A gente faz isso todos os dias, desde que Lula está lá, infelizmente, naquele lugar, na Polícia Federal. Fazemos de manhã, de tarde e de noite, para lembrar que nós estamos com ele. Bem, enfim, queria parabenizar a articulação desse seminário e também o ato que nós teremos no final da tarde no Sindicato dos Metalúrgicos pela liberdade do presidente. Vocês que estão aqui, a maioria já conhece a história do golpe no Brasil e também a holofera que o presidente Lula está sendo submetido. Como Lula foi impedido de participar da eleição, de ser candidato na eleição, nós, infelizmente, tivemos a eleição de Jair Bolsonaro. O nosso companheiro Fernando Haddad fez um esforço muito grande na disputa eleitoral, fez uma campanha bonita, mas muito difícil, porque estávamos lutando contra uma fábrica de fake news e uma ação extremamente violenta no WhatsApp, coordenada, inspirada e coordenada por Steve Bannon, o homem do presidente americano, de Donald Trump. Bom, Bolsonaro se elegeu. E sei que muitos aqui acompanham, e eu tenho conversado com pessoas de fora do Brasil, todo mundo muito estarrecido com a postura de Jair Bolsonaro. Ele já fez inúmeras declarações de total desapreço à democracia. Chegou mesmo a afirmar que a ditadura militar matou muito pouca gente. Teria que matar pelo menos uns 30 mil para livrar o Brasil dos comunistas. Defende abertamente torturadores, a tortura. E, aliás, ontem eles fizeram uma cúpula conservadora em Foz do Iguaçu, no Paraná, reunindo gente do mundo exatamente para fazer uma ofensiva à esquerda. Eles vêm com um discurso agressivo, que tem que acabar com essa raça. E, aqui no Brasil, uma ofensiva muito grande ao Partido dos Trabalhadores, a quem eles pegaram como inimigo número um. Ao longo da sua carreira, Jair Bolsonaro sempre atacou os indígenas, as mulheres, está aqui a nossa deputada Maria do Rosário, que depois vai falar com vocês muito bem o que significa o mandato de Jair Bolsonaro, os negros, LGBTs, e sempre usou uma linguagem ofensiva, ao estilo do Trump, que é o seu ídolo. E tem um total desprezo pela questão ambiental. Aliás, chegou a cancelar a COP25 aqui no Brasil, deixando o mundo estarrecido com isso. O ministro de Meio Ambiente, que ele nomeou agora, nesse final de semana, quer dizer, também é uma aberração, segue mais ou menos o padrão dos demais. Disse que aquecimento global é uma bobagem, tem que atacar o MST. Aliás, esse tem sido o mantra do presidente eleito e dos seus ministros, atacar os movimentos sociais. E ele nomeia o MST, que é o Movimento Sem Terras, e o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras Urbanos. E isso está gerando um nível de violência no Brasil muito grande. Ontem eu estive na Paraíba, no Nordeste Brasileiro, no velório de dois companheiros do MST, dois dirigentes do Estado da Paraíba, que foram executados, simplesmente os caras encapuçados entraram no acampamento, viram os dois que eram, identificaram os dois que eram os dirigentes e descarregaram os revolvers. As pessoas estão assustadas com isso, porque o incentivo do Bolsonaro à violência está abrindo as portas para que as pessoas façam o que elas acham que têm que fazer. e, inclusive, elas pensam que não vão ter nenhuma represália. E é possível que não tenha. Na Paraíba, é um Estado governado por um progressista, que é o Ricardo Coutinho, já colocou a polícia para investigar, tenho certeza que teremos resultados dessa investigação. mas, do ponto de vista do sistema judiciário, acho que teremos, talvez, muito pouca agilidade nesse sentido. Mas, enfim, esse retrocesso que está acontecendo no Brasil não é algo só nosso, nós estamos vendo isso acontecer no mundo, na América Latina, isso está muito presente, ou seja, é um movimento para se implantar uma política mais ortodoxa do neoliberalismo. Então, nós vemos isso na Argentina, no Equador, no Peru, no Paraguai, no Chile, perseguição à Venezuela. Então, é um movimento global. Também vigora na região uma guerra híbrida contra as forças políticas e os governos progressistas, e uma dessas vertentes é o Laufer, que nós estamos sentindo na carne aqui com o presidente Lula. Ele é o exemplo disso. Ou seja, Lula foi preso sem provas, um altíssimo grau de politização do judiciário, e isso é evidenciado, inclusive, na nomeação de Sérgio Moro, que é o juiz, julgador, que condenou Lula como ministro da Justiça. Nós sabemos que um cargo de ministro é um cargo político, não é um cargo técnico. E ele aceitou isso tranquilamente e disse, e ainda tenta dizer, que é técnico. Mas com o Lula valeu tudo, valeu a rapidez do processo, agilidade, cerceamento de defesa, ordens por telefone para não deixar a sua liberação, grampos telefônicos das suas conversas. Ou seja, como disse o grande jurista italiano, Luigi Ferragioli, é utilizado contra a Lula o direito penal do inimigo, o juiz que não quer perder o jogo. Vai para cima, essa é a regra, infelizmente. Então, e essas ações são conduzidas não só por um juiz politizado, mas por um judiciário politizado e partidarizado, um ministério público que tem lado. E essas pessoas articulam, se posicionam politicamente nas redes sociais e vazam para a grande imprensa, para a grande mídia, informações muito seletivas do que eles querem do processo, criando uma narrativa de incriminação, de incriminação do presidente Lula, também do Partido dos Trabalhadores e de outras lideranças. Então, fazer um ato da liberdade de Lula e mostrar isso é muito importante. E, para nós, é importante também a deliberação que teve o Comitê de Direitos Humanos da ONU por volta da campanha eleitoral aqui. Foi claro em dizer que Lula tinha o direito de ser candidato. Lula estava sendo processado, foi julgado, mesmo preso, porque preso em segunda instância. Aliás, a prisão em segunda instância no Brasil foi aprovada pela Suprema Corte, não pelo Congresso Nacional. Ela teria que ser justificada, tal qual uma prisão preventiva. Ou seja, qual é o risco que a pessoa que foi julgada e condenada oferece à sociedade que não pode ficar em liberdade até o último grau de decisão. Com Lula isso não aconteceu. Então, o Comitê de Direitos da ONU entendeu que Lula tinha direito de ser candidato. Mas vocês sabem que a justiça brasileira não atendeu essa recomendação e Lula foi privado de ser candidato. Bom, com o Moro no Ministério da Justiça, nós temos um Estado policial. E achamos que esse Estado policial vai ser repressor a quem for oposição a esse governo. e também aos movimentos sociais. Vai ser algo quase que sem trégua. E, por outro lado, quem comanda a economia brasileira é Paulo Guedes, conhecido como um Chicago Boys, da Escola de Chicago, portanto, um ultraliberal. Nós já sabemos o que vai acontecer em termos de garantias sociais. Então, nós vamos ter um Estado repressor e a população submetida a uma situação muito grave em termos de desenvolvimento e de proteção social. O desemprego no Brasil está alto e nós achamos que continuará alto, porque o que eles estão propondo para a economia não tem condições ou capacidade de resgatar a economia. O nosso papel do PT aqui é um papel de resistência e de luta e de articular daqui para frente e organizar uma frente democrática com todos aqueles setores da sociedade, partidos políticos, movimentos sociais, setores da sociedade civil, para combater todos esses retrocessos que estão acontecendo. Agora, nós só vamos ter força aqui e acreditamos que tal frente só vai ter sucesso, só vai conseguir atingir os seus objetivos se nós tivermos uma ajuda solidária das forças progressistas do mundo. Essa é uma luta internacional, não é uma luta nacional. Acredito que não só do ponto de vista do Brasil, de todos os outros países. Se nós não nos fortalecermos internacionalmente, tivermos uma frente em defesa da democracia e dos direitos das pessoas internacionalmente, nós não vamos conseguir fazer frente a essa onda de direita, de ultradireita, que está se formando em vários locais. Então, nesse sentido, é que nós agradecemos muito a presença de todos vocês aqui, que se deslocaram dos seus países, para vir aqui conversar sobre a democracia no Brasil, mas sobre a democracia no mundo. Conversar sobre a liberdade do presidente Lula, que é um símbolo brasileiro, mas também é um símbolo latino-americano, também é um símbolo mundial de conquistas. E eu acredito que vocês possam ser os articuladores desta frente, desta frente de um grande observatório pelos direitos humanos, onde nós possamos recorrer, por exemplo, de situações como essas que aconteceram ontem, para que internacionalmente o processo possa ser acompanhado e a justiça possa ser feita. Bolsonaro não é apenas uma ameaça para o Brasil e para a América Latina, ele é uma ameaça para o mundo, junto com seus companheiros de ultradireita que estão atuando. Ele é uma ameaça ao mundo baseado no multilateralismo e no mundo de desenvolvimento inclusivo. É uma ameaça ao Mercosul, é uma ameaça aos BRICS, é uma ameaça a tudo que nós conseguimos construir neste curto espaço de tempo como uma alternativa à ordem mundial vigente. Por isso é que nós precisamos que o Brasil tenha resistência. Nós queremos o nosso Brasil de volta, Brasil soberano, comprometido com o desenvolvimento inclusivo, com a paz, com o multilateralismo. Para isso é muito importante a solidariedade de vocês e, para isso, é muito importante Lula livre. Muito obrigada, presidenta Glaze. Acho que com essas palavras do companheiro Márcio Poshman, que trouxe a reflexão teórica dessa nova fase autoritária do neoliberalismo no mundo e o exemplo concreto do que nós vivemos aqui no Brasil, tão bem descrito pela nossa presidenta Glaze, nós damos por aberta a nossa Conferência Internacional em Defesa da Democracia. Agradecer a todos e a todas. Nossos internautas e assistentes pela internet continuem conosco. Eu vou chamar agora o nosso querido Arthur Henrique, diretor da Fundação Perseu Abramo, que vai conduzir os trabalhos da primeira mesa. Muito obrigada. gente, desculpa, eu só queria dizer para vocês que nós estamos distribuindo os cartõezinhos aqui, pedindo para todos mandarem uma mensagem para o presidente Lula, vai ser entregue a ele, e nós estamos organizando. Temos muita esperança que Lula saia antes do Natal, estamos trabalhando muito para isso, muito mesmo. mas, se isso não acontecer, nós estamos organizando um Natal com Lula e um Ano Novo com Lula. Então, quem estiver no Brasil, que puder participar, está convidado para a ceia de Natal com Lula e o Réveillon com Lula. G Relativista e o Réveillon Aguda Estrela 計 Obrigado.